...artigos, é um projeto de enxuto pequeno, dividido em cinco capítulos, que trata do quê? Das regras gerais da internet brasileira. Então, ele é um projeto que funciona como uma espécie de constituição da internet, de lei maior, uma espécie de lei guarda-chuva de basta-posta, depois vão vir outros projetos sobre áreas específicas da internet. Ele não trata de tudo que há na internet. Por exemplo, só para dar um exemplo, ele não trata de comércio eletrônico. Não trata disso. Isso é importante? É importante. Mas isso vai ficar para uma outra lei, depois que virá na sequência do marco civil. Essa não trata de comércio eletrônico. Não trata de cybercrimes. É um projeto de marco civil, não é um projeto de marco penal. Então, ele não tipifica condutas, não prevê penas. O que ele faz? Ele estabelece direitos e garantias do usuário da internet, estabelece deveres do poder público, dos provedores de conexão, cria regras gerais para o funcionamento da internet. Ele tem três grandes vantagens, três pontos altos, que são, primeiro, a garantia da neutralidade da rede. Segundo, a garantia da liberdade de expressão. Terceiro, a proteção do usuário e da sua privacidade. Então, esses são os três pontos principais do marco civil.